Jesus, é o caminho para Deus. O caminho de Deus é o caminho do bem, da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. Quem segue o caminho de Deus encontra vida e sabedoria. Inscreva-se para mais vídeos como esse. História de Lacadinho, o mais famoso do BDM. Um homem identificado como Edmilson Anjos de Assis, que morava na expansão do Conjunto Feira 9, foi encontrado com o seu CPF em sinais de cancelamento bruto. Na manhã de uma segunda-feira do ano de 2018, Lacadinho como era conhecido em Feira de Santana, foi encontrado na Avenida Eduardo Frois da Mota, no famoso Anel de Contorno, no bairro Nova Esperança, na esplanderosa Feira de Santana. Lacadinho, estava apenas de cueca. E estava com as mãos algemadas para trás. O CPF dele foi localizado por populares nas proximidades de um condomínio. E uma equipe da 65 Companhia Independente, na época comandada pelo sargento Hamilton, esteve no local e o oficial informou que a vítima já era bastante conhecida da polícia. De acordo com o sargento da época, Lacadinho tinha várias passagens por suspeita de envolvimento em homicídio, tráfico e roubos. E ele, o Lacadinho, já tinha sido preso em Riachão do Jacuípe. A caminhada e a história de Lacadinho no BDM, foi curta, mas muito intensa. Pois, antes de 30 anos, Lacadinho já era conhecido na cidade de Feira de Santana. E a sua fama, percorria nos principais bairros da cidade, como eles, Queimadinha, Rocinha, Feira 10, Jussara, Parque Ipe, Rua Nova, Feira 9, Aviario, Cidade de Deus, Viveiro, entre outros bairros. Além de ser conhecido também em Riachão do Jacuípe. E em Santa Bárbara. Ele era dado como um gerente. E puxador do BDM. Era dado pelo sistema, como um dos cabeça a cara de feira. Lacadinho, na época de 2015 a 2017, já era bastante cobiçado pelas empolgadas. E em diversos rolês no Shopping Boulevard. Principal área de diversão da cidade de Feira de Santana, ele promovia conflitos contra a Catiara Tudo 4. Além de ter seu corpo todo riscado. Sendo cobiçado por diversas mulheres empolgadas com essas paradas. Já que em Feira, quando começou a ter essa parada de facção, as mulheres já eram empolgadas. Mas enfim. Lacadinho, na lógica e pela sua posição no BDM da ala de Rafael, ganhou muita fama. Poder. Dinheiro. Mulheres. E idolatria. Mas no fim, Edmilson, conhecido como Lacadinho. Pelejou cavando a sua própria sepultura. Pois o caminho do mal te leva a perdição. E esse caminho, te leva ao pecado. E o pecado, te leva pra avala. E é por diversos tipos de exemplos que, o crime não compensa. Como vocês ouviram e assistiram, Lacadinho ganhou o mundo do crime. Muita fama. Muita empolgação. Muito dinheiro. E no fim, o mesmo, desceu a sepultura. Lacadinho, segundo fontes na época, me confirmou. Que, o mesmo, estava indo na igreja. Se isso faz sentido, ou não na pista, não cabe o FDB delatar se essas informações passadas. Está batendo ou não. Mas enfim. Talvez Lacadinho. Depois do coroa líder do BDM, Rafael, foi o gerente puxador mais conhecido de todo o BDM da cidade de Feira de Santana. Já que mesmo era amado por muitos. E odiado por vários cria da Catiara. Agora mudando um pouco de assunto. Eu, o FDB, está querendo formar a história de Rafael. O coroa do BDM. Se você quiser me ajudar, pegue meu número. Visão no primeiro comentário desse vídeo. Eu gostaria de fotos exclusivas de Rafael. Além de informações sobre o mesmo que a mídia nunca falou. Clique no botão gostei. Assim, tudo fica pelo certo. Entendeu do porquê, desse título. História de Lacadinho. O mais famoso do BDM. O mais famoso do BDM.